Se tem uma coisa que a gente adora é botar a mão na massa e trabalhar ou estudar com muito estilo e conforto, né? Por isso, nós do ComproAvaliou testamos várias mesas para computador até chegar na lista das 5 melhores escrivaninhas do mercado atualmente. Mas antes de conhecermos o top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Começando pelo quinto lugar, nós temos a Arteli Pixel. Se você está em busca de uma escrivaninha boa e barata, vai se apaixonar por esse modelo. Ideal para o seu escritório ou local de estudos, essa mesa oferece praticidade e espaço para acomodar o seu monitor, CPU e impressora. Com corrediças metálicas na prateleira para teclado e produzida em MDF e MDP de 15mm, ela garante a durabilidade e resistência que você deseja. E para ficar ainda melhor, a sua pintura UV texturizada facilita a manutenção, mantendo o móvel sempre com aparência de novo. A mesa é vendida entre R$ 219 a R$ 288,00. E o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Partindo para o quarto lugar, nós temos a Artani. Com certeza, essa é a melhor escolha para quem procura por uma escrivaninha com gaveta. Seu estilo autêntico combina cores que remetem ao industrial, contando com pezinhos de metal, conhecidos como High Pin Legs, ícones retrô e que proporcionam estabilidade. O tampo possui acabamento em PVC de 2mm nas bordas, tornando os cantos mais suaves e oferecendo maior conforto durante o uso. Com design único e excelente qualidade, ela oferece muito espaço nas gavetas, tornando-se super funcional. Enquanto, por outro lado, sua resistência estrutural é garantida pelo tampo em MDP de 18mm e pelos pés de metal que também trazem charme ao ambiente. O modelo é vendido entre R$ 676 a R$ 759,00. Agora, em terceiro lugar, nós temos a Arteli Match. Se você está procurando por uma escrivaninha com instante, essa é a melhor opção. Com design inteligente, ela possui várias prateleiras que funcionam como uma estante, proporcionando espaço para livros e objetos essenciais ao seu alcance. Sua estrutura é produzida em MDP de 15mm, que garante durabilidade e resistência. Além disso, a pintura UV texturizada torna a limpeza e manutenção muito mais fácil, mantendo a aparência sempre impecável. O produto é vendido entre R$ 355 a R$ 417,00. E o link seguro com o menor preço está na descrição. Indo para o segundo lugar, nós temos a Madesa. Agora, se você está em busca de uma escrivaninha gamer, esse é o modelo ideal. Com design super moderno e tampo reforçado, proporciona espaço para todos os acessórios necessários. Enquanto as prateleiras laterais permitem que você organize objetos decorativos e até mesmo a CPU. A Mesa ainda conta com um suporte para o fone de ouvido, garantindo mais organização e otimização de espaço. Versátil, esse móvel também pode ser utilizado como mesa de estudos ou home office. Mas o maior destaque fica para o seu acabamento em pintura poliéster e ecológica com sete camadas de proteção, garantindo durabilidade e segurança ao produto. O móvel é vendido entre R$ 370 a R$ 425,00. Ocupando o primeiro lugar, nós temos a Compass Quadra Office. Essa, sem dúvidas, é a melhor escrivaninha em cheiro industrial da nossa lista. Com uma combinação perfeita de design inspirado nos lofts de grandes metrópoles dos anos 60 e 70, com harmonia entre o metal e tons de madeira, esse móvel proporciona um ambiente flexível e cheio de personalidade. As estruturas em aço com soldas suavizadas e pintura texturizada epóxi-pó garantem resistência e durabilidade. Já para os tampos, é utilizado o MDP-BP, assentinado com fitas de bordas em PVC, que proporciona ainda mais durabilidade e qualidade ao seu móvel. A escrivaninha é vendida entre R$ 264 a R$ 319,00. Mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual dessas mesas você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar uma escrivaninha. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!